Fala galera, Rafa Hc aqui e hoje a gente vai jogar Balancelote, hoje com câmera, olha aí É um jogo de rage, ou seja, eu tô fudido como sempre, mas vamos lá né, vamos ver o que vai dar Antes de a gente começar, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar Não esquece de ativar o sininho aí pra sempre tá recebendo notificação quando a gente fizer vídeo novo Quando a gente estiver fazendo live, é muito maneiro, então vamos lá É... play Tá, dá pra escolher o personagem, mas por enquanto só tem o lane, a lane, não, tem Lance Lane Tem um hominho e uma menininha, vamos com a minha Ai ai Tá, ah tem level esse jogo, ok, pelo menos a gente não volta pro começo de tudo igual o outro, eu acho Caralho, tem historinha velho Era uma vez um misterioso reino... que? Como que é o nome do reino? Não vi É... ai caralho, tá muito rápido Criaturas malicia... demônios Caralho, uma lesma Tá, as pessoas... os cavaleiros defendendo o reino, esses cavaleiros não tinham medo e lutaram com as criaturas Porra, por que que eu tô vendo história disso, velho? É um jogo pra mim fazer passar raiva, por que que tem história? E o áudio tá meio zoado Tá, eu sou um bosta ali, que tava indo embora Mas eu vi que ia ter um torneio pra virar um cavaleiro Tá, daí eu fui, só fui Tá O jogo é isso Eu sou uma porra de um carinha bocoque que quer ser um cavaleiro Num monociclo Com essa espada que eu não lembro o nome Não é lança, não lembro o nome E... só que eu tenho que manter equilíbrio Eu tenho que conseguir andar e manter equilíbrio Basicamente é isso Se eu encostar a bundinha ou alguma coisa no chão, eu morro Tá, tá, tá muito bem Tá muito bem Achei que eu já teria caído, ó Primeiro cheque... Meu Deus É assim que cai Tá Como que é o pulo desse jogo? Ok Ok O jogo tem contador de morte, velho Nem fudendo Tá Puta que eu pariu Tá, 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 tá Pulei, pulei, pulei Ok, ok É... Tá, eu só pulei essa lesma Foda-se Era pra matar ela Eu não quero matar Eu gosto de lesmas Eu devia ter matado ela Tá E a musiquinha aí do... Comida, macarronada Ok, ok Tranquilo, tá easy Mano, por que que é o control Ou Z Que merda de controle é esse Tá, passei Passei Bonito, bonito Acerte-se Ok, ok Não, cai Puta que eu pariu Eu quase caí Checkpoint Nossa, eu tô jogando demais Need help Que help Que, meu querido Eu sou pro player Esse jogo Olha isso Achei meu jogo Tá Mano, eu vi um vídeo Que o cara demorou Três anos pra chegar Aqui onde eu tô Já tô me sentindo Importante Já Mais ou menos A descida ali é difícil Tá, tá, tá Calma Tá, tá, tá Acerta a bundinha da lesma Vai Não cai, meu filho da puta Ai, caralho Não, não, não 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 Vai pra frentinha Vai Isso Bundinha da lesma Puta, enroscou A lança Ai, caralho Meu Deus Meu Deus A lesma me empurrou Boa, boa Perfeito Perfeito Só vai Não, era pra ter pulado Não, não precisou Tá bom, tá bom Eu bati a nuca, velho Ah não Eu tenho que fazer de novo essa parte Tá, tá, tá Velocê Puta, a lança tocou no chão Beleza, beleza Tá, aqui tem que ter Calma, meu querido Você tá muito nervo Tá, calma Por que que eu pulei? Ok, ok Não preciso de ajuda, jogo Para de me oferecer ajuda Tá, calma Calma Tem que apertar o Z ali É muito Sacanagem Por que que não é o botão do mouse? Será que não dá pra mudar isso? Vou ver se não dá pra mudar depois Tá, 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 tá Toma, filha da puta Não, não Será que dá pra mudar? Claro que não, né Por que que daria Tá, foda-se Tá Sobe a montanha, meu querido Meu Deus Corregou ali Não, não, não Perfeito, perfeito Boa, boa Larga minha lança Tá, calma Calma Perfeito Caralho Muito longe Boa, boa Boa Passou 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 Relaxa Meu Deus Eu fui direto Eu sou muito pro player Mano Não Não Ali é o final Ali é o final Eu acho Tá Tá, tá, tá Tô pegando o jeito, hein Tô ficando cada vez mais pro player nessa porra Tá Não, não, não Quase caí Tá, calma Relaxa Enfia no cu da lesma Boa Perfeito Boa Pro player Velho Opa 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 Gangnam Style Isso aí Level Pass Bora Level 2 Esse era basicamente o tutorial É Tá Por que que eu não tô vendo meu mouse Sei lá O jogo só Ignorou o mouse É Eu fui na primeira fase de novo, é isso? Nem fudendo, velho Nem fudendo, velho Se eu apertar Tá, tá É que o jogo Não colocou o mouse pra mim Meu Deus Tá, 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 tá Calma Relaxa Vamos lá Vamos lá Ele Eu tô apertando muito errado Tá Perfeito Achei que tem que descer ali pro Não, pulei muito antes Meu Deus Como que eu tô vivo Perfeito, velho Eu jogo demais essa porra Deixa a porra dar lesma Eu nem sabia que dava pro caí de cabeça Foda-se Estrela Ninguém quer estrela Morre, lazarenta Puta, enroscou Enroscou minha lança Ai, caralho Meu Deus Eu vou levar Eu vou levar o caracol, velho Tá, pra que que serve essa porra Seu escudo Seu merda Eu pulei demais, né Eu peguei a estrela É, estrela voltou ali É, o contador da morte zerou Tá bom, jogo Obrigado Tá, tá Foda-se essa lesma Eu não quero Conversar com você Sai daqui Tá Calma 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 Isso Isso Vai Não foi Calma, calma Relaxa Respira 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 Aí, porra Aí, caralho Nunca Meu Deus Checkpoint 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 Ufa Tá Meu Deus Eu sou muito pro player Nesse jogo, velho Meu Deus O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que derrubar aquele tronco enorme Delicioso Meu Deus Meu Deus Eu 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 T셔야 Eu Eu Por que que eu tenho uma lança? A primeira eu sempre passo de boa, depois vem o rosto Vai, filha da p... Aí, caralho, porra, nunca duvidei Perfeito, não cai, não cai, sou inútil Meu Deus, checkpoint, obrigado, Jesus Caralho, não tô entendendo nada desse mapa, velho Eu não mato essas bichas, não, não tem porquê Não Vai, mete a... Vara! Quase que eu caio Meu Deus, que incrível Meu Deus, eu cheguei, velho Eu sou bom demais nesse jogo, mano Puta que eu pariu, velho Tá Level 3 Ok O que temos aqui? Uma gangorra Puta que eu pariu Meu senhor da glória Tá Oop, oop Oop, oop Vamos pegar estrela Ninguém Eu bato a cabeça no teto Aí, trolou, né? Aquele monte de maçã do inferno lá, velho Quem come maçã em 2019? Tá Vamos só andar, então Não dá pra pular aqui, não Tem um checkpoint ali, jogo Obrigado, Jesus Tá, tá Tony Hawk, Tony Hawk Caralho, hein Por que eu tô com a mão no mouse? Não sei Caralho, cuidado com a cabecinha Cuidado Tá, tá, tá Tem uma pedra no meu caminho No meu caminho tem uma pedra Ele quis descansar, ele tava cansado Ai, tá dando meu dedo já, velho Tá, 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 tá Tony Hawk, bora Skater Boa Tá Agora é aqui Ui, caralho Minha cabeça Beleza, beleza Vai lá, Skater Eu não pulei, mas não precisa Faltou Perfeito Ai, minha cabecinha Cuidado Cuidado, meu querido Aí, 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 aí Vambora Agora eu vi a pedra Perfeito, perfeito Meu Deus Só fui Só fui Meu Deus do céu, velho Speedrunner de Balancelot Talvez não Porque eu travei aqui Meu Deus Aí Uop Perfeito, perfeito Checkpoint De novo Não aguento mais Eu acho que não podia derrubar o tronco Eu pulei errado Perfeito, perfeito Vai Para de transar com o Caracol Com o Caramujo Com o Calesma Sei lá Ok Perfeito, perfeito Eu esqueci de falar um negócio importante Importante sobre o jogo Segundo os desenvolvedores O design desse jogo Foi inspirado em Monty Python Que sempre é maneiro, né Monty Python é referência Porém, Monty Python dava risada Aqui eu tô querendo Quebrar Tela do computador Tá Vamos lá E agora vai Sem erro nenhum Eu quero Eu quero de Acho que já deu, né Valeu, galera A gente se vê em uma próxima Não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito Dá um like no vídeo Para ajudar E é isso aí Valeu